Olá, sou o Dr. Rondon. Hoje eu quero contar para vocês como que você pode e deve melhorar a sua pele para evitar aquela derrocada visual que as pessoas, tanto homens como mulheres, começam a apelar para cosméticos, cremes diversos, com o intuito de conseguir segurar esse processo. Na verdade, esses produtos acabam não tendo o efeito como nós gostaríamos. O ideal é que se faça algo que consiga melhorar a cinza de colágeno. E o que eu posso indicar para vocês são os brodos. Os brodos são nada mais, nada menos do que caldo de osso, que pode ser de osso de bovinos, pode ser de suínos e pode ser de aves, por exemplo, e peixes também. Então, esses produtos preparados, diferente de, por exemplo, um caldo de uma sopa que fica tipo 40 minutos, uma hora sendo preparado, os brodos demoram de 8 a 24 horas em fogo baixo, preparando, liberando dessas carcaças ósseas o colágeno, a gelatina que está dentro dessas estruturas ósseas e além de nutrientes, vitaminas, minerais, uma série de componentes que só podem melhorar a sua saúde. E esses produtos, você pode guardá-los, é fácil de ser conservado em geladeira para uso rápido e no congelador para durar mais algumas semanas. E você pode usar aos poucos. E o que nós sabemos é que o uso desses brodos são sensacionais para a saúde em termos de regeneração de pele. Eles acabam promovendo uma condição como se estivesse inflando a sua pele. Diferente de um botox que age atenuando e paralisando a pele, o nervo, e com isso nós temos uma aparência de menos rugas. Quando nós usamos o brodo, nós promovemos essa insuflação da pele que dá uma aparência muito mais interessante. Seria oportuno a gente abordar aqui o seguinte. O que acaba piorando essa situação de pele além dos fatores de estresse do mundo moderno? Essa alimentação muito rica em alimentos refinados, industrializados, óleos vegetais baratos, destruem a síntese de colágeno. Você pode, obviamente, usar certos aminoácidos como lisina, prolina, hidroxiprolina, glicina, que são aminoácidos que são importantes na síntese de colágeno. Além disso, você pode conseguir também o colágeno hidrolisado, que esse é um colágeno interessante, porque no mercado há colágenos que a absorção é menos de 9%. Agora, um colágeno hidrolisado de qualidade, a absorção chega a 90%. Tudo depende do produto que você está usando. Bom, o que é importante? Procure se alimentar como nossos ancestrais, que comiam muita proteína, muito preparo, como se fossem esses brodos. Que, na verdade, isso daí é a forma de a gente conseguir ter mais nutrientes. E, olha, é sensacional se você também pensa, além da beleza de pele, em emagrecimento. Porque ele vai ser um grande aliado. E, olha, se você quiser saber mais sobre isso, entra no meu site, doutorvondol.com, que você vai ter as receitas mais simples, mais práticas possíveis, para produzir os seus brodos. E eu explico como conduzir passo a passo. Esse é um grande aliado que você não pode deixar de ter dentro da sua casa. Pense nisso. E se você quiser dias melhores, como eu tenho certeza que você é uma pessoa preocupada com a saúde, entra lá e comece a seguir esse tipo de alimentação, produza isso, você pode fazer isso com muita facilidade. E aí, certamente, você vai estar trazendo muito mais benefícios para a saúde de forma geral. Porque o brodo, eu vou te dizer, não é só pele, não é só emagrecimento. Ele melhora as articulações, ele melhora todo o trato digestivo, ele promove o equilíbrio entre fungos e bactérias. Ou seja, ele tem diversas funções em termos de saúde, por melhorar todo o aporte nutricional de uma forma altamente assimilável. Pense nisso. Bom, eu deixo um abraço para você. E antes disso, se você quiser ver novos vídeos sobre isso, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Mais uma vez, super abraço e super saúde.